Em 2012, você ouviu Firmino prometer Vai Firmino! Construir a ponte da Avenida Jockey Club Ligando a Jockey ao prolongamento da Avenida Desembargador Freitas Para desafogar o trânsito da Frey Serafim Vai Firmino! Construir a segunda ponte ao lado da UOL Ferraz Para ajuste com as Avenidas Cajuína e Gino Cunha Vai Firmino! Vai Firmino! Chama o VAR pro Firmino Além de não cumprir as promessas que fez O atual prefeito de Terezina conseguiu piorar o trânsito da capital Sem planejamento, tirou retornos e ainda deu força à indústria da multa Isso é falta grave Com Fábio Novo na prefeitura, Terezina vai andar O trânsito terá engenharia e planejamento Novos corredores serão abertos para o tráfego fluir Quem promete há 40 anos e não faz Não merece mais a sua confiança Vote em quem sabe fazer muito com pouco Vote Fábio Novo Prefeito 13 É muito bom e vai ter pouco tempo É muito bom e vai ter efeito É muito bom e vai teragedo Óolution É muito bom e vai ter É muito bom e vai ter